Boa noite pessoal, estamos ao vivo para mais uma live sobre Finanças Pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em limificação e analista de negócios criativos e essa é a TV A Jogada, uma iniciativa do Instituto A Jogada para fomentar as discussões e debates sobre a gamificação de negócios, a gamificação da economia, da política, da sociedade e o debate e a construção de ciência sobre todas essas coisas pela ótica dos jogos. Então, por que falar de princípios, o tema de hoje? Bom, ontem nós falamos sobre o conhecimento e o poder do conhecimento de converter informação em ações que retornam um lucro, um saldo positivo de dinheiro. De que afinal? É só de dinheiro que a gente está falando? Pois é, nos primeiros episódios eu dediquei um episódio inteiro a discutir o que é o dinheiro e a gente já conversou que o dinheiro é nada menos do que energia materializada num símbolo, capturada e materializada num símbolo. Então, hoje vamos conversar mais sobre o que são os princípios que nos ajudam a absorver e a digerir bem as informações, os dados que chegam até a gente todos os dias e também a usar, a navegar pelo mundo do conhecimento. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de introduzir para vocês um conceito e uma pesquisa muito interessante feita por um inglês chamado Richard Bartle, que foi um pioneiro na pesquisa de psicologia do jogo e que desenvolveu uma pesquisa que ainda é extremamente influente, mesmo há mais de 20 anos depois do seu artigo. E no artigo dele, ele apresenta, que ele nomeia como ouros, copas, pausas e espadas, ele apresenta quatro arquétipos de jogadores. Eu sei que, ah, eu esqueci que por algum motivo o Facebook não desinverte o espelhamento que acontece quando a gente escreve. Então, nem adianta eu falar muito explicando com esse gráfico que vocês podem ver que está maravilhoso. Mas ele explica que existem quatro principais arquétipos da psicologia quando estamos na prática do jogo. Quatro, digamos, principais padrões de comportamento ele identificou. E aí ele identificou que existem as pessoas que jogam para vencer, com a intenção de vencer, as pessoas que jogam com a intenção de se entreter, as pessoas que jogam com a intenção de ganhar e as pessoas que jogam com a intenção de aprender. E o que diferencia essas pessoas? Bom, pela ótica que eu aplico da matriz metafísica, o que diferencia essas pessoas é o tipo de método que elas aplicam no jogo. E qual é o grau de profundidade em relação com os princípios que eles têm que torna esses métodos mais ou menos eficazes e profundos. Então a diferença é que os jogadores que ele chamou de killers, que são os jogadores que jogam para ganhar, eles jogam com a intenção de ganhar a qualquer custo. Então eles jogam com o uso de artimanhas. Os jogadores que jogam com a intenção de se entreter, eles jogam com a utilização apenas do conhecimento básico. Então aqueles que jogam com artimanhas, eles estão mais na superfície, mais distantes do contato com o coração do sistema e do jogo. Os que jogam com um pouco mais do que o básico, que são os realizadores, os ativers, eles jogam com conhecimento dos métodos, que é mais ou menos o que a gente comentou ontem. Um tipo de conhecimento sistematizado e justificado, capaz de te orientar como chegar a uma meta, que é exatamente o foco desse perfil de pessoas, de arquétipos, é a vitória. Mas existe um arquétipo que não se motiva por essa ideia central do jogo de chegar à vitória ou de se entreter. Existe um arquétipo que se orienta pela ideia de compreender e dominar o íntimo, a mecânica mais íntima do jogo até ter domínio dela. E esses são os explorers. E eles são os jogadores que chegam mesmo a trafegar, a trabalhar nessa camada do poder da informação. e eles chegam numa camada em que eles trabalham e atuam com base em princípios, em dinâmicas fundamentais das coisas que transcendem aqueles limites que cada ciência compartimentalizada define e leva todo o diálogo a zonas onde elas, na verdade, se juntam. Onde a física, a matemática, onde a filosofia e a poesia e todas são confundíveis, esse é o coração o coração do saber, a origem do saber, a pedra filosofal. E esse é, digamos, o epicentro da metafísica de conversão dessa realidade de ideia em matéria, de informação em resultado, de dado em resultado, que foi o que a gente conversou nos dois últimos episódios. O evento da viagem do presidente americano à Ásia, a repercussão disso nos mercados e a valorização das ações de uma empresa brasileira. Então, dado em resultado. e essa habilidade, essa capacidade de interpretar e reagir, responder a uma informação e de modo a chegar a algum objetivo, a alcançar alguma meta, ela é muito maior naqueles que dominam os princípios dos conhecimentos. Então, qual é a melhor forma de você investir o seu tempo e obter retornos de baixo risco e retorno inevitável? Bom, eu acredito sinceramente que a melhor forma é o investimento no conhecimento, porque é o conhecimento que ao ser acumulado ele tem poder de extrair muito mais do mesmo, do mesmo tempo, do mesmo dinheiro. Quanto mais conhecimento se acumula, mais potencial você pode obter da mesma ferramenta. é como um instrumentista que pode ter qualquer instrumento mais caro ou mais barato, mas se ele não tem as 10 mil horas, ele não vai ter capacidade para executar nada. então eu recomendo, eu advogo que a gente busque filtrar as nossas fontes de informação diária para separar o que é informação de verdade, aquilo que empodera para responder e tomar decisões importantes, decisões patrimoniais importantes e o que é tralha, o que é poluição, o que é narcisismo das pessoas, o que é humor bobo que não agrega inteligência ou enfim, existe informação demais no mundo, você não vai ter tempo para consumir tudo nunca, enquanto a gente está aqui conversando, não sei quantos mil minutos ou horas foram subidas de vídeos ao YouTube, ao Facebook e etc, etc. então você e todos nós estamos todos condenados a escolher a escolher e escolher muito criteriosamente sobre aquilo que realmente é importante aquilo que realmente agrega valor e aquilo que não agrega e aquilo que não agrega só tem um nome para a gente definir é o desvio é o desvio do seu propósito é o desvio do seu foco é o desvio da sua atenção é o desvio do seu centro do seu sentido dos seus princípios então isso é uma coisa muito legal muito interessante a palavra princípios ela acumula sentidos em vários campos do conhecimento seja na na filosofia no direito na física ela ela é uma palavra que obriga todos esses campos semânticos a se encontrarem no mesmo ponto e é por isso que é no centro que moram esses princípios essa é a camada de onde parte todo o sistema que eu venho debatendo com vocês que existe ao redor de cada um de nós hoje né todas essas camadas que eu desenhei aqui ainda tentei retratar com mais traços né tudo isso a gente poderia chamar do infocampo que é os algoritmos das redes sociais do do google da internet tudo já é tá é associando automaticamente a todos os dados que ele tenha acumulado sobre você pra te indicar aquilo que estatisticamente for mais interessante pro padrão de resposta que você tem utilizado empregado então o que que a gente precisa estar consciente sobre essa época né e essa dinâmica de relação com as informações e ações e eu acho que o que a gente tem que estar consciente é de que tudo que a gente faz escolhe tem uma grande chance de ser reinduzido e repetido por causa desse sistema então se você pesquisar tênis uma vez você vai receber anúncios de mais tênis embora você já tenha comprado o seu tênis e aí você é vai ver mais mais conteúdo repetido e e essa tendência que o que o o o algoritmo a inteligência é e a arquitetura dessas redes tem sido concebido é muito perigoso para que a gente se isole numa bolha de repetição e narcisismo daquelas pequenas mesmas ideias e noções que a gente já acredita que a gente já aprovou e encerrou o o assunto é análise e na verdade com essa teoria essa ferramenta da gamificação de projetos da gamificação da sua vida financeira você vai poder visualizar e administrar as camadas mais profundas desse infocampo desse sistema que penetra nos seus próprios hábitos na inércia comportamental que existe no seu grupo familiar hábitos tradições também a sua própria biologia que vai ter cada uma uma particularidade e as suas crenças suas filosofias suas crenças espirituais morais tudo isso é digamos o kernel de um sistema que ele está ele é a matrix que você constrói para você através de cada pequena escolha e decisão uma sinapse é feita e essa sinapse tende a ser refeita por pura inércia pura tendência que todos os corpos têm de permanecer no estado em que estão e como se libertar disso como se libertar disso é quanto mais você joga fora quanto mais leve você é menos inércia você tem então quanto mais você tem digamos organizado esse sistema formalizado seus próprios sistemas mais você pode administrar esse sistema agora se você não tem formalizado esse sistema na tendência você se vê escravo do sistema maior o sistema que a sociedade já tem e que é moldado para te colocar a serviço dela a não ser que você tenha essa ousadia criativa de se rebelar contra a repetição do dia a dia da rotina do algoritmo do facebook do google e saltar rumo a inovação e é o que é simplesmente rever esses fluxos de energia de tempo e rever as crenças os códigos fundamentais em que esses fluxos estão estruturados para melhor o nome disso só pode ser inovação se você consegue melhorar de fato seus resultados com ele então por isso é necessário você ter consciência você monitorar você acompanhar essas informações todas e nada melhor do que ter um jogo que faz isso para você da maneira mais prática econômica e lúdica então essa é a mensagem de hoje eu espero que você pense melhor sobre sobre a informação que você consome e como ela retorna resultados para você se esses dados viram ou não resultados ou se eles só viram tralha na sua cabeça para te distrair do que você realmente precisa e deseja e considera importante te distrair dos seus princípios dos seus valores e nos vemos mais uma vez amanhã confira o curso de quemificação de finanças pessoais que está fixado na nossa página confira também o canal da jogada no youtube as contas da jogada no twitter no instagram se você buscar a hashtag jogada você vai encontrar todos esses contos e no telegram também eu estou optando pelo telegram como a minha a minha ferramenta principal de dados então se você não sabe como fazer essa filtragem das suas fontes de informação é só seguir essas contas e você vai encontrar como eu tenho filtrado e selecionado as fontes de informação para as contas da rede é jogada então nos vemos amanhã um abraço boa noite boa noite 婦